Agradecemos mais uma vez a diretora Ana Paula Rodrigues pela belíssima apresentação da Escola Estadual Professor Vicente Lopes Pérez. Uma salva de palmas mais uma vez. Agradecemos ao professor João do Niro e à brilhanta, à brilhanta, à brilhanta, à brilhanta. Abre a tampa ainda mais o nosso desfile. Palmas para o professor. Abre a tampa ainda mais o nosso desfile. 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 O segundo é o terceiro é o rapaz. Vamos dar palmas para os alunos do terceiro é o número. Finalizando já. Mais um. Mais uma vez palmas para os professores que cuidam tão bem das nossas crianças. Parabéns a cada um de vocês. Educar é a arte da vida. E agora a panfarra despedindo-se. A escola está no educação infantil. E agora a panorama. E aí O que é isso? 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 a três anos, da Educação Infantil, CI1, Alice Domiciano Montalbão e Salto Coelho, da diretora Ariena Pereira Alves e toda a sua equipe. Faço muito obrigado, palmas. CI3, Judite Cartoso Naves, do bairro Triângulo, diretora Ângela Márcia de Araújo Pena. CI4, Municipal Maria Padia Rezende, do bairro Lombari, diretora Juliana Aparecida Alves. Palmas para essas lindezas. CI5, Maria Rezende Faleiros, vovó Filinha, do bairro Sidonio Cartozo, diretora Elza Maria Soares. Maria Padia Rezende. CI6, nosso senhor Pinto da Rocha, bairro Catarina, diretora Luciana Dias Rosa. CI7, vovó Mirota, também do bairro Milanova, direção de Liliane Aparícia Dias. CI8, Hipólita Tereza Herance, do bairro São Sebastião, sob a direção de Maria Lúcia da Silva. CI9, Maria Carmelitana, do bairro do Carmo, diretora Alessandra Matins Borges Soares. CI9, Maria Anunciação, do bairro Montreal, sob a direção de Lúcia e Maria Barreto. CI9, Maria de Deus, do bairro Milanova, diretora Cátia Rodrigues Moreira. CI9, São José Trabalhador, do bairro Vila Dourada, diretora Maria Lúcia Alves Félix. CI9, Palmas para todos que fazem parte desse belíssimo trabalho. Agradecemos a todas as monitoras. Parabéns pelo trabalho. O prefeito Paulo Rocha, nossa secretária de Educação, agradece e parabeniza a todos. A diretora atual, a senhora Luciene Rocha Ludir Pena, a instituição Vincelo conta também com o apoio de uma nutricionista, mantida pela Prefeitura Municipal de Monte Cabelo, proporcionando aos seus alunos uma merenda gostosa e saudável. Parabéns aí à diretora do UCM Ludir, pelo belíssimo trabalho. Pelotão das balizas. Palmas para as balizas, que lindas. Mais de uma vez, palmas para as balizas, belíssimas balizas. O prefeito Paulo Rocha, juntamente com a secretária de Educação, a Simone, nosso secretário de Cultura, Murilo Raves, olha, parabeniza todos aí os professores pelo empenho, né? E estar juntos aí, criando a Fantana Infantil, abrientando ainda mais o desfile cívico de 7 de setembro. Palmas para a Fantana Infantil, belíssima apresentação. Palmas para a Fantana Infantil, denominada Osmil da Acuna Cardoso. Diversidade, lazer. Cuidado com o meio ambiente. Alimentação, moradia, inclusão social. Mais uma vez, palmas para o professor Armando Dobrado Cortes. Primeira-Dama desta época, tivemos com o presidente doutor João Tomás de Oliveira, diretor financeiro Maurício Machado e diretora Maria do Carmo Paranhos. Atualmente, tem como presidente Livaldo Machado Rocha e diretora Marinete Costa Medoça, com a missão de defesa e garantia de direitos das pessoas com a morte rebelde. Belíssima apresentação da APAI, aqui no desfile cívico. Agradecemos a prefeitura municipal pelo apoio e parceria. E a prefeitura, o prefeito Paulo Rocha também agradece. A escola estadual Coronel Virgílio Rosa está situada na Avenida Engenheiro Eladio Simões. A construção de um mundo melhor começa no cotidiano de cada indivíduo, nas atividades de cada um, e é por isso que incorpora a insustante da paz como valor fundamental numa convivência democrática. Assim como uma grande família, a comunidade escolar trabalha para tornarmos nossa Monte Cabelo um lugar prazeroso. A cidade de São Paulo, que é uma grande família, a comunidade escolar é a comunidade escolar. A cidade de São Paulo, que é uma grande família, a comunidade escolar é a comunidade escolar. Abertura 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 Vamos lá, vamos lá. . 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 A gente tem que ir até aqui, tá aqui. Aí! Igor! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.